Tamo junto pessoal, na horta do Alessandro vamos acompanhar uma adubação, vamos aí Alessandro? Que adubo você vai usar? Esse aqui é o 20-05-15 Ah, esse já é o adubo já pós-plantio né Alessandro, para crescer forte Vai adubar o que aí Alessandro? Eu vou adubar aqui uma alface aqui que eu tinha cartido né Já vi um esteja aqui no meio para dar um reforço também e agora vou entrar com adubo Já dá para colher Boa, qual alface que é Alessandro? São os escanteiros aqui, da mimosa e escarola Mimosa e escarola Estou vendo aqui no fundo tem uns escanteiros limpinhos aqui Alessandro, o que você plantou ali? Tem então, aí tem a sete escanteiros de americana Tem um escanteiro da mimosa e uns dois de roxo Ah tá Aqui dava ruim para limpar, aqui é a tiririca Tiririca tirou bastante Alessandro? Tirei, aqui tem que tirar ele que ela virou um tapete lá embaixo Boa Alessandro, parabéns ficou bem limpinho hein Ficou bom né Porra Só que aqui eu não vou entrar com esse adubo granulado aqui Ah não Eu fiz um teste já né, na outra planta que eu tinha, que eu plantei na tiririca Eu fiz a limpeza dela e adubei com aquele adubo ligro Sei o foliar lá Isso E aquele lá ele vai direto do, entra pelo miolo né Já o granulado dele pela raiz, aí a tirica puxa mais que a planta entendeu? Ah entendi Aí você acaba perdendo o adubo né Entendi Boa, então vamos acompanhar o Alessandro jogar esse 2515 aqui na roça dele Alessandro, quanto você paga num saco desse aí? Esse saco é o que, 25kg ou 50kg? Esse é de 25kg 25kg, quanto tá saindo um desse Alessandro? Esse aqui cara, agora o fornecedor acabou de passar pra mim aqui que tá 150 150? Olha, tá caro hein Alessandro, o de 25kg? 25kg Pô, 300 pau então o de 50kg Rapaz, tá caro Alessandro Economiza hein Alessandro, vamos jogar economizando aí Ah tá, você vai jogar o montinho pé por pé né Alessandro, não vai jogar a carreirinha não? Na verdade eu joguei ele pé por pé porque ali só nasciam aqueles ali né Ah tá Agora eu vou jogar sim, quer ver ó, dá uma olhada como que eu vou fazer Ah tá, você tá jogando Tá vendo né, esse daqui ele vale pra esses dois Ah Esse aqui vai puxar e esse que vai puxar Esse aqui vai puxar, o cadão vai puxar Ah, entendi Aí no caso você é economia né Alessandro, você joga já num lugar estratégico mesmo É Técnica né que a gente... Aham Vai aprendendo e tem que aprender né Alessandro Porque hoje em dia pegar e jogar na carreirinha não tá dando muito certo não né Exato, mas muita dubo né Muita dubo Assim que você jogar você já vem regando também né Alessandro Isso Ele vai... Se deixar assim ele vai queimar né a planta né É, queima a planta Agente Um Agente Puxa Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer um teste, Alessandro. Aqui, ó, dá pra gente ver o adubo, tá vendo? Aqui. Ele vai jogar água, o adubo vai sumir. Manda uma água ali, Alessandro, pra gente... Isso. A uréia é a primeira que vai embora. Já sumiu, tá vendo? O adubo desfaz da água. O adubo desfaz da água. A uréia é a primeira que vai virar. Pois é, parece que eu vi um trovão ali. O adubo desfaz da água. E aí... Tchau, tchau. Valorize o agricultor, sigam nossas redes sociais, arroba o agronosso, estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, temos o nosso site também, o agronosso.com.br. Valeu. Valeu, Alessandro. Tchau, tchau.